O corpo de bombeiros de Manhuaçu registrou o resgate de um cachorro que ficou preso em uma pedreira. O dono do cão contou aos militares que o animal estava numa altura de cerca de 30 metros, há mais de dois dias, sem se alimentar e sem água, e todas as alternativas de resgate não deram certo. A equipe dos bombeiros subiu na pedreira de aproximadamente 60 metros. Depois, utilizando técnicas de rapel, fizeram a descida até a fenda onde o cachorro estava. O resgate foi realizado e o animal devolvido ao dono.